Capítulo 464 a 465. Sob a orientação de Sandami Kazekage, Kuroto se tornou cada vez mais focado em induzir força magnética dentro das partículas de diferentes tipos de substâncias que estavam diante dele. O estado de concentração atingiu tal grau que além dele mesmo e de seu objetivo em mãos, nada ao redor dele chamou sua atenção. Sem dúvida conseguir induzir magnetismo constante e regulado nessas substâncias é uma tarefa muito difícil, afinal, a polaridade e o movimento magnético de cada átomo são diferentes. Então reorganizar a polaridade de cada átomo em uma direção específica para induzir a máxima eletricidade estática e a máxima força magnética não é uma tarefa fácil e exige extremo controle sobre o chakra. Porque mesmo que o magnetismo seja induzido, ele não será permanente e diminuirá lentamente à medida que a energia for perdida, portanto, surge a necessidade de fornecimento e controle constantes de chakras, e manter um controle permanente de chakras não é uma tarefa fácil. Isso é diferente do ninjutsu geral porque uma vez que um determinado volume de chakra é dedicado a usar um ninjutsu específico, não há mais necessidade de direcionar chakra para ele, há apenas a necessidade de controlá-lo telecineticamente, mas isso é diferente para a liberação de magnético, pois o usuário tem que manter constantemente o campo magnético induzido, caso contrário o magnetismo será perdido, e esse processo não é apenas extremamente difícil, mas também consome muito chakra sendo, portanto, cansativo. É exatamente por isso que embora Sunagakuri tenha descoberto o processo de aprendizado e treinamento da liberação magnética, muito poucos são capazes de realmente usá-la e realmente a dominam. Na memória de Kuroto, neste momento, apenas o garoto chamado Itsuki, filho adotivo de Godami Kazecaji Pakura, é capaz de usar a liberação magnética, e ele também a despertou naturalmente. Claro, despertar a liberação de magnetismo naturalmente não é realmente impossível, Gaara despertou a liberação de magnetismo naturalmente. A habilidade de Gaara de manipular areia é claro, herdada de sua mãe, mas não a liberação de magnetismo. Talvez a liberação de magnetismo tenha sido o resultado de ser o Jinshuriki de Ishibi, mas também há uma segunda possibilidade. Talvez ele tenha herdado a liberação de magnetismo de seu pai. De qualquer forma, conforme Kuroto continuou o processo de magnetização das partículas em profunda concentração, algumas partículas de areia de ferro começaram a ser afetadas pela força magnética e lenta mais firmemente mais e mais delas, sob os efeitos do magnetismo, começaram a subir no ar. Kuroto estava tão imerso no treinamento que nem percebeu quanto tempo havia passado, e foi somente quando sentiu uma profunda sensação de fome que a mente de Kuroto saiu do treinamento, e seu controle foi liberado. Assim que ele saiu de seu estado concentrado, a areia de ferro flutuante na frente dele se espalhou pelo chão, fazendo com que o som áspero ressoasse por toda a sala de treinamento. Quando o som áspero chegou aos seus ouvidos, Kuroto acordou imediatamente e abriu os olhos abruptamente com um olhar chocado, e depois de perceber a causa do som, ele não conseguiu deixar de murmurar surpreso. De jeito nenhum, eu consegui na primeira tentativa? O que? Murmurou Kuroto em tom chocado, enquanto olhava para os vestígios de areia de ferro ainda flutuando no ar. Só então ele percebeu que não apenas havia conseguido controlar a areia de ferro, mas que já fazia isso há bastante tempo. Após a confirmação do Sandame Kaze Kaji Pupete ao seu lado, Kuroto descobriu que ele estava controlando continuamente a areia de ferro nas últimas oito horas, sem nem perceber. Estranho, fiquei parado na mesma posição nas últimas oito horas sem nem perceber, não é de se espantar que eu estivesse com tanta fome. Obviamente não comi nem bebi nada nas últimas vinte e quatro horas. Com isso dito, Kuroto imediatamente se levantou, foi até a sessão da cozinha do Ankor Vantian e encontrou algo para comer, que também incluía leite, pois o cálcio é extremamente importante para Shikotsumi Aku. E enquanto enchia seu estômago, Kuroto também pensou em muitas coisas, em particular relacionadas à liberação de magnético. Na primeira tentativa, um campo magnético semanal foi induzido por ele, de toda a areia metálica espalhada na sala, a areia de ferro, em especial, reagiu mais. Outros tipos de areia também reagiram, mas a areia de ferro foi a mais afetada. O que significa que o chakra deste clone A sincroniza mais com as substâncias do tipo paramagnético. Ainda não se sabe se isso é bom ou não, mas Kuroto está sem dúvidas feliz, afinal, ele conseguiu sucesso na primeira tentativa. E isso não é de forma alguma uma conquista pequena. Além do entendimento do próprio Kuroto, a razão do sucesso talvez também esteja relacionada à afinidade natural do clone A com todas as sete naturezas de chakra. Além disso, há também outra razão para seu sucesso. A areia de ferro que Kuroto usou foi emprestada de Sandame Kazecaji Puppet, que ocasionalmente usa esta areia de ferro enquanto usa Magnet Release. E por ser repetidamente magnetizada, a areia de ferro usada por ele é bastante sensível ao chakra Magnet Release. Então mesmo que haja uma pequena indução magnética, ela é mais suscetível a reagir. Todos esses fatores quando levados em conta ao mesmo tempo, se tornam a razão pela qual Kuroto conseguiu ter sucesso em sua primeira tentativa. Bem, agora que eu consegui, e peguei o jeito. Eu preciso me acostumar a manipular a areia de ferro e melhorar meu grau e alcance de controle sobre ela, além disso. Eu tenho alguns outros jutsu que eu quero usar para este clone, vamos ver até que ponto, e até que variante eu serei capaz de desenvolver este clone. Murmurou Kuroto enquanto terminava sua refeição, então se aventurou em direção ao local de treinamento. Duas semanas depois, Kuroto, que controlava o Wind Nature Clone A, estava calmamente no campo de treinamento e em frente a ele estava o Sandami Kazecaji Puppete a uma distância de 20 metros. Sandami Kazecaji tinha areia de ferro flutuando em suas costas, enquanto Kuroto estava usando uma capa com capuz feita de areia de ferro, parecida com a que Shinkyuza em Boruto. Os dois estavam de frente um para o outro. Além disso, partículas de areia de ferro também estavam flutuando por toda a sala, algumas se repeliam e outras se atraíam. Às vezes, elas voavam na direção de Kuroto, enquanto outras vezes, elas se moviam na direção do boneco. O magnetismo diferente mostrado pelas partículas de areia de ferro indica dois campos magnéticos diferentes na sala, tentando dominar um ao outro. Isso por si só indica que embora os dois estejam parados sem fazer nenhum movimento, a batalha entre eles continua. Parece que serei eu quem dará o primeiro passo. Depois de um tempo tentando, Kuroto percebeu que diante do experiente Sandami Kazecaji, Kuroto era quem estava perdendo lentamente, então ele mudou de tática e decidiu dar o primeiro passo. Lançamento de imã, areia de ferro, asas de ferro negro. Sua capa se desdobrou e tomou a forma de asas de areia de ferro, instantaneamente. Kuroto subiu no ar e disparou inúmeras penas de areia de ferro em direção ao Sandami Kazecaji Pupete. Lançamento de imã, chuvisco de areia de ferro. Sandami Kazecaji imprimiu os selos de mão e instantaneamente controlou a areia de ferro ao seu redor, formando centenas de balas de areia de ferro. As asas de areia de ferro e a chuva de areia de ferro foram disparadas contra o inimigo ao mesmo tempo e se enfrentaram. Kuroto não desperdiçou a oportunidade, instantaneamente. Uma grande parte da areia de ferro que o cobria apareceu para fora da capa e tomou a forma de várias pequenas bolas de ferro com uma ponta afiada. Então, sob o controle de Kuroto, essas bolas de ferro com pontas afiadas começaram a girar sobre sua cabeça a uma velocidade extremamente alta. E essa velocidade continuou a aumentar, cada vez mais rápido, formando gradualmente um chacrão de corrente visível ao seu redor. Liberação de imã, chacrão eletromagnético. Instantaneamente sob o controle de Kuroto, o chacrão giratório avançou em direção ao Sandami Kazecaji. Isso é perigoso, não posso deixar que me atinja. Ao perceber o quão perigoso esse ataque é Sandami Kazecaji não usou demonstrar nenhum descuido e instantaneamente controlou quase toda a areia de ferro a que tinha acesso, para criar um escudo de areia a fim de bloquear o chacrão que se aproximava. No entanto, ao contrário do que ele esperava quando o chacrão encontrou o escudo de areia de ferro, não houve som de impacto, nem houve qualquer luta por dominância. Por causa da corrente produzida pela indução eletromagnética devido à aceleração das partículas que formam o chacrão, o campo eletromagnético do escudo de areia de ferro criado por Sandami Kazecaji entrou em colapso. Dispersão, dispersão, dispersão. No instante seguinte, o escudo de areia de ferro entrou em colapso, a areia de ferro se espalhou e o chacrão giratório continuou em direção ao fantoche do Kazecaji. E, Kuroto sorriu e imediatamente parou o chacrão quando ele estava a um instante de cortar o fantoche do Kazecaji em duas metades. Ele ficou satisfeito com o resultado e não há necessidade de destruir o boneco. O objetivo de usar esse ataque era testar se ele poderia explorar a fraqueza do Magnet Release. Essa é a fraqueza da liberação magnética. Em comparação à liberação de raios o campo eletromagnético que mantém a força magnética entra em colapso e como resultado, a areia metálica se espalha. Kuroto, é claro, sabe que essa fraqueza do Magnet Release também pode ser explorada por outros contra ele. Portanto, ele trabalhou em métodos para negar esse efeito. A indução de corrente pelo uso da rotação de alta velocidade de partículas de areia de ferro carregadas é a melhor maneira de combatê-lo. Enquanto Kuroto continuar a fornecer chakra, a aceleração das partículas de areia de ferro carregadas não irá parar, como resultado. Ela continuará a produzir correntes por indução eletromagnética, o que anulará ataques de liberação de relâmpagos até certo ponto. Depois de passar mais de dois meses fora da vila, Kuroto retornou para lá. Nos últimos dois meses Kuroto aprendeu o modo Senin, criou e treinou o clone da natureza do vento até certo ponto, treinou Gaara e Karin, e também fez algumas outras coisas. E depois que ele terminou, Kuroto retornou. Claro, antes de retornar, Kuroto não se esqueceu de verificar o status dos dois novos clones que ele instalou nas cápsulas de incubação há duas semanas. Esses dois novos clones são feitos de células de Sandami Kazecaji. Conforme os planos iniciais de Kuroto, o corpo de marionete de Sandami Kazecaji deve ser descartado e um corpo totalmente novo e aprimorado deve tomar o lugar para que a força de Amatsukami possa ser aumentada. Como a criação desses dois clones não teve nada a ver com a fusão de células ou algo tedioso, o processo inicial foi muito fácil e, depois que o broto de clonagem foi criado, o clone foi instalado nas cápsulas de incubação para ser cultivado. Segundo a estimativa de Kuroto, este clone estará pronto para Sandami Kazecaji assumir em cerca de duas a três semanas. O motivo para tanto tempo é manter a alta qualidade do clone. Depois de completar a maioria das coisas que Kuroto tinha que fazer em Ankor Vantian, Kuroto retornou para a vila. Após retornar, a primeira coisa que ele fez foi se encontrar com seu clone das sombras, que estava agindo como seu substituto na vila nos últimos dois meses. Quanto às pessoas se perguntando por que o clone não se dissipou ou desapareceu mesmo depois que o verdadeiro Kuroto usou o Tensei Gansou Descent para transferir repetidamente sua alma de um corpo para outro? Para isso, Kuroto terá que ser grato a Toyotama Yimi, Ryu Miyaku. Ela fez questão de manter um suprimento constante de chakra para o clone para garantir que o clone não desaparecesse. Na verdade, ela também fez questão de curá-lo continuamente se ferido, para novamente garantir que ele não desaparecesse em um poof, pois isso teria sido muito problemático e muito difícil de explicar para Kuroto. E agora que Kuroto retornou à vila, ele dissipou o clone das sombras que estava realizando as missões Anbu como capitão do time RO. No momento em que o clone das sombras desapareceu, dois meses de memórias instantaneamente inundaram a mente de Kuroto, fazendo-se sentir um pouco sobrecarregado ao perceber quantas coisas aconteceram nos últimos dois meses. Após se recuperar da enxaqueca causada pelo fluxo repentino de memórias, Kuroto lentamente começou a separá-las uma por uma para ter uma ideia geral de tudo o que o clone das sombras passou. Nos últimos dois meses após a conclusão da aliança de Konoha com as nações vizinhas, tudo na superfície ficou extraordinariamente calmo e pacífico, dando grande alívio aos moradores expostos à luz, mas aqueles que trabalhavam nas sombras, ou seja, os Anbu em específico, estavam mais do que cientes do vento e das ondas que começaram a soprar, e mostravam claramente sinais de uma tempestade que está prestes a atingir este mundo sinobi. Kuroto também ficou surpreso ao saber o quão ocupado seu clone das sombras estava ultimamente. Basicamente, o clone das sombras não tinha tempo livre. Em sua ausência, o Shadow Clone continuou realizando missões atribuídas a ele por Sandami Sama, algumas com o T.R.O., algumas com apenas um outro membro, e algumas até mesmo missões solo que eram muito secretas. Cada missão era classificada como Rank S, e poucas até ultrapassavam os Ranks S para os quais o T.R.O. se uniria a outros Anbu Teams para garantir que a missão fosse concluída sem problemas. Kuroto não entende exatamente o porquê, mas por algum motivo, os quatro, não exatamente três membros do time R.O., exceto Itachi, de repente se tornaram inflexíveis no treinamento para ficarem mais fortes. E já que Kuroto é o capitão deles, que é muito mais forte do que todos os quatro juntos, então, obviamente, eles começaram a importuná-lo para treiná-los. Portanto, o Shadow Clone de Kuroto não teve escolha a não ser também reservar um tempo em sua agenda para treinar Kurenai, Ayati e Ugao. E já que os três estavam treinando Itachi, sendo um membro do T.R.O., também treinou. Portanto, o Clone das Sombras de Kuroto não era diferente de Kuroto, ocupado demais para conseguir relaxar. Outra coisa que surpreendeu Kuroto foi a informação que ele concluiu com base em todas as missões que seu Shadow Clone completou. Enquanto estava sentado de pernas cruzadas em seu quarto, Kuroto murmurou, qual é a fonte de informação de Sandai Misama. Todos os sinais indicam que Sandai Misama está planejando algo em segredo. É lógico que Akatsuki não fez nenhum movimento por tanto tempo, então a vigilância da vila deve relaxar gradualmente no entanto. Não apenas a vigilância e a segurança não foram relaxadas, mas na verdade, foram gradualmente fortalecidas. Esse comportamento irracional, juntamente com todos os tipos de tarefas de infiltração e assassinato que o T.R.O. vem realizando, sem dúvida mostra que Sandai Misama tem muita certeza sobre algo, e mais do que provável que algo esteja relacionado à vingança da Akatsuki em Konoha que deve estar cada vez mais perto. Mas por que Sandai Misama tem tanta certeza? Kuroto não consegue deixar de duvidar disso. Todas as pessoas bem informadas entendem que Akatsuki sem dúvida buscará vingança contra Konoha. Mas dado o fato de que tantos meses se passaram e ainda não houve nenhum sinal, então, obviamente muitos pensamentos começaram a surgir. Um deles é sobre a possibilidade da morte de Nagato, ainda assim, Sandai Misama não ousa relaxar a vigilância, por que exatamente? Ele está ciente de algo que eu não estou? Mas se for esse o caso, o que exatamente, e como exatamente? Murmurou Kuroto enquanto a carranca em seu rosto se aprofundava. Desde a guerra de cúpula em Amegakuri, Kuroto perdeu completamente o contato com o Shia Shinichi e com o passar do tempo, Kuroto ficou cada vez mais preocupado com a segurança de Shinichi. Há apenas duas possibilidades, ou a identidade de Shinichi foi exposta e ele já foi morto pela organização Akatsuki, ou Shinichi foi colocado sob vigilância 24 horas, então ele não consegue entregar nenhuma mensagem. Claro, Kuroto espera que seja a última opção, não porque ele esteja preocupado com a vida de Shinichi, mas porque ele está preocupado com a inteligência que Shinichi tem. Shinichi também viu o Tenseigan Chakra Mode de Kuroto, então ele sabe a verdadeira identidade de Yama. Se sua identidade como espião for exposta, então é muito provável que todas as suas memórias tenham sido extraídas por Nagato, o que significaria que Nagato também sabe sobre Kuroto, e isso é algo que Kuroto não quer. Portanto, Kuroto espera que seja o último, e se for o último, então isso significaria que Akatsuki mudou suas políticas. Eles não permitem mais uma gestão frouxa dos membros da organização e agora monitoram rigorosamente todos os seus movimentos. E como não houve nenhum avistamento de nenhum membro da Akatsuki, exceto na ocasião em que Obito entrou furtivamente em Konoha para recuperar seu olho esquerdo, isso só pode significar uma coisa, todos eles se reuniram em um só lugar. Eles estão realmente planejando algo grande? Essa estranha calma no mundo Sinobi fez Kuroto pensar nessa possibilidade, caso contrário. Por que todos os membros da Akatsuki se reuniriam em um só lugar? Os membros da Akatsuki são Nukinino de várias vilas, eles não só precisam se proteger contra vários inimigos, como também precisam ser cautelosos uns com os outros. Mas dado o fato de que todos eles provavelmente estão reunidos em um só lugar, isso só pode significar que a organização Akatsuki está planejando algo grande. Após chegar a essa conclusão, Kuroto saiu de casa e caminhou na direção do clã Uchiha. No caminho, Kuroto pensou em muitas coisas e depois de considerar todas elas, só havia uma conclusão em sua mente. Embora eu não tenha certeza de como ele está fazendo isso, Sandaime-sama deve saber algo sobre o último plano da Akatsuki. Desde o fracasso do ataque conjunto em Amegakuri, Sandaime se tornou cada vez mais reservado, até mesmo os membros bem informados e confiáveis da Anbu, leais a ele. Não estão cientes da maioria das coisas, e ninguém é capaz de descobrir exatamente o que ele está fazendo, nem mesmo Kuroto consegue. Se não fosse pelo fato de Kuroto ser um membro do Anbu-chin 11 e ter uma amizade próxima com Kakashi, ele não teria obtido nenhuma informação sobre o ataque a Kakashi. Ao mesmo tempo, se não fosse pelo fato de Pakura e Yagura serem seus subordinados, Kuroto não teria ficado sabendo da próxima cúpula dos Gokage, que será realizada em segredo em Konoha. Sandaime suprimiu as notícias do ataque a Kakashi, renunciou ao controle de Shimura Danzo sobre a subunidade raiz, então, junto com todas essas missões de assassinato que o time MRO está realizando para estabilizar a paz na Terra do Fogo, todos os sinais indicam que Sandaime-sama está tentando mostrar ou talvez confundir os outros e fazê-los pensar que Konoha está segura. Ao mesmo tempo, contatamos secretamente os Kaji das outras quatro grandes vilas Sinobi para realizar uma cúpula secreta dos Gokage em Konoha, o que significa que ele quer que os outros quatro Kajis estejam em Konoha, cobrindo sinais de todas as atividades inimigas na vila e no país, enquanto convoca os outros quatro Kajis da vila. É como se Sandaime-sama soubesse quando e o que vai acontecer na vila, e deliberadamente convocasse os quatro Kaji para ajudar Konoha, murmurou Kuroto em um tom chocado, e até ele ficou surpreso com esse palpite absurdo dele. Mas se esse palpite absurdo dele estiver correto, então Sandaime não está apenas secretamente tecendo uma armadilha contra a organização Akatsuki, mas também está usando os outros quatro Kaji nessa armadilha. E ele pode ter ficado velho e fraco com o tempo, mas não há nenhuma mudança em seu caráter astuto. Em nome do Kumigo Kaji, ele pretende usar os outros quatro Kaji para proteger Konoha. Murmurou Kuroto em um tom admirável, então ele não se importou mais com isso, e prosseguiu em direção ao clã Uchiha. Mais cedo ou mais tarde, suas perguntas serão respondidas de qualquer maneira, e Pakura e Yagura lhe darão informações. Não demorou muito para que Kuroto chegasse à floresta do clã Uchiha e visse Shizui e Itachi treinando. Percebendo a chegada de Kuroto, os dois adolescentes Uchiha que estavam ocupados em um combate de alta intensidade, pararam tacitamente e rapidamente o cumprimentaram. Kuroto retribuiu a saudação e perguntou a Shizui, como está sua condição física Shizui? Shizui disse com um sorriso genuíno, meu corpo se adaptou completamente, houve um aumento adicional na minha força física, e meu volume de chakra quase quadruplicou desde o dia do transplante. Isso é bom. Kuroto assentiu, ele não estava muito surpreso, pois esses eram resultados esperados. Após a recuperação e treinamento de mais de dois meses, é natural que o corpo de Shizui se adapte às células Hashirama. De fato, além de sua força física e reservas de chakra, sua proeza visual também aumentou bastante. Esta é a razão pela qual Shizui está na vila há tanto tempo e não realizou nenhuma missão Anbu. Sua presença por si só é muito importante para a segurança da vila. Então, se os dois quiserem sair para encontrar os dois artefatos, obviamente eles terão que deixar para trás o clone das sombras, corvos para que eles atuem como substitutos. Depois de chegar em casa, Kuroto pegou o pergaminho de armazenamento que ele preparou dois meses atrás. O objetivo é muito claro. Kuroto planeja vender este pergaminho para Shimura Danzo por um bom preço. Dada sua atual situação econômica, Kuroto está com sérias necessidades de fundos, afinal, a criação do Wind Nature clone, junto com o Kazecaji clone que está sendo cultivado, consumiu novamente muitos de seus fundos. Então, ao vender este pergaminho para Shimura Danzo, Kuroto está atirando em dois coelhos com uma cajadada só. Depois de preparar o disfarce e deixar um clone das sombras novamente na vila, Kuroto saiu silenciosamente de Konoha. Em uma floresta montanhosa fora de Konoha, uma figura pode ser vista caminhando passo a passo pela floresta. A figura está vestida com uma capa preta meia-noite com um padrão dourado complexo feito de fios de ouro, o símbolo da natureza do Chakra do Vento no peito e cinco naturezas de Chakra nas costas circundando o símbolo Yin-Yang, junto com uma máscara com padrão de vento para cobrir o rosto. Ele está caminhando lentamente em direção a uma caverna escondida à distância. Uau, uau! Nesse momento, duas figuras vestidas com o disfarce de Ambu de Konoha apareceram na frente e atrás da figura e imediatamente lançaram um ataque contra ele pela frente e por trás. Ao mesmo tempo, um terceiro Ambu sentado no topo de uma árvore a uma certa distância estava pronto para lançar Shuriken e matá-lo caso a figura pulasse para cima. Entretanto, antes que os dois tonto pudessem se aproximar da figura, ambas as lâminas pararam no meio do caminho, e não apenas as lâminas. Até mesmo os corpos dos dois Ambu pararam, pois estavam enredados na areia de ferro que aprisionou completamente os dois Ambu. A figura não se importou com o ataque dos dois Ambu, ele se virou na direção do terceiro Ambu, que mudou de tática e estava prestes a disparar um jutsu de relâmpago nele, mas parou no meio do caminho ao ouvir as palavras da figura. Diga a Shimura Danzo que a Matsukami deseja fazer um acordo com ele. Você? Você é? Você é um membro da Matsukami? O terceiro Ambu exclamou em choque quando a outra parte mencionou Shimura Danzo e a Matsukami. Os dois Ambu que estavam presos pela areia de ferro também ficaram estupefatos agora, e como a areia de ferro que os cobria os apertava cada vez mais, eles já estavam sem fôlego. De fato, este é um membro do famoso Amatsukami. A figura sentiu. Disfarçado de Fujin, é inegavelmente Yuga Kuroto controlando o clone A da natureza do vento. A razão pela qual ele veio aqui é obviamente para fazer um acordo com Shimura Danzo e ao mesmo tempo, passar algum tempo no seu clone da natureza do vento. O terceiro Ambu que estava sentado na árvore estava prestes a dizer algo, mas antes que pudesse, um dos Ambu que Fujin havia capturado falou. O que? Uff! O que um membro da Matsukami quer? Quer de Konoha. Devo alertar Danzo-sama que alguém de Amatsukami está aqui antes que esse homem faça qualquer outro movimento. Pensou o terceiro Ambu enquanto começava a imprimir selos de mão. Mas antes que ele pudesse continuar, areia de ferro surgiu do chão e o cobriu também. Nesse momento, Fuji inclinou a cabeça para o lado e disse. Este aqui não mencionou isso antes? Este está aqui como representante da Matsukami para fazer um acordo com Shimura Danzo.